Olá, eu sou o Denis, sou acadêmico do curso de moda da Universidade Estadual de Maringá e o meu estudo intitula-se Ergonomia e Vestibilidade no Vestuário, um estudo direcionado ao público masculino. Ele foi orientado pela professora e doutora Eliane Pinheiro e o principal objetivo do trabalho é identificar os maiores problemas de ergonomia no vestuário masculino. Para o desenvolvimento do trabalho, foi necessário entender os conceitos de ergonomia e modelagem para saber como que a ergonomia pode auxiliar no processo de melhor concepção do produto de moda. Do e Wittmister definem a ergonomia como o estudo da ergonomia inicia-se a partir dos movimentos do homem e a sua adaptação ao seu posto de trabalho. Sabra, no mesmo sentido, afirma que a ergonomia é um estudo amplo que engloba desde a agricultura e a cadeia produtiva de uma indústria ao cotidiano das pessoas. Entretanto, reafirma que, independente do estudo, o intuito da ergonomia é sempre encontrar o melhor meio de ajuste para que haja mais produtividade ou conforto no ambiente de trabalho. E o que é a modelagem? A modelagem é de extrema importância para os processos produtivos das indústrias do vestuário, pois compreende a etapa pela qual o desenho vem a se transformar em roupa com recortes e acabamentos perfeitos. Ou seja, depois da criação do estilista, a modelagem é o próximo passo para que a roupa ganhe forma e saia do papel. Então, o intuito do trabalho é entender como que a ergonomia pode auxiliar na melhoria desses produtos no início da criação do estilista. A metodologia do trabalho consiste na revisão bibliográfica com os conceitos de ergonomia e modelagem e com o questionário que foi aplicado no período do dia 17 de julho a 2 de agosto de 2020. Com o questionário, pode-se obter as seguintes respostas. Em relação a camisas, 38% relatam incômodo com golas e colarinhos. 56% afirmam que as camisas sempre ficam largas demais. 14% colocam que o comprimento das camisas sempre ficam curtas. E 16% relatam que as mangas sempre ficam curtas. Em relação ao desconforto ergonômico causado pelo vestuário, em relação aos bottoms, 46% relatam a movimentação. Em relação aos tops, 34%. Em relação à postura, aos bottoms, 36% relatam má postura. E 54% relatam má postura em relação aos tops. 16% relatam reações alérgicas. E 10% em relação aos tops, relatam reações alérgicas. 28% em relação aos bottoms, relatam que sentem autoestima baixa devido à roupa. E 26% relatam em relação aos tops, que sentem autoestima baixa em relação às roupas. Com a pesquisa e o questionário, concluiu-se que, diante do exposto, contate-se que as dificuldades identificadas de acordo com os usuários com o biótipo magro estão relacionadas com fatores ergonômicos e que podem ser resolvidas com a aplicação de mudanças na modelagem do produto de vestuário. Com o presente estudo, verifica-se que existem problemas quanto ao vestuário para o público masculino magro, mas que essas questões podem ser resolvidas com adequações corpóreas que estejam alinhadas entre a ergonomia e a construção da modelagem. Ou seja, para que a gente evite esses problemas no vestuário após ele ser pronto, é necessário que seja aplicada a ergonomia de concepção no início da criação dos produtos, para que não haja desgaste nas empresas com a ergonomia de correção lá na frente, com os produtos já confeccionados. Bom, o meu trabalho é esse e é isso. Obrigado, tchau, tchau.